Dona Oi, Epifânia, mais conhecido como Dona Oi. Dona Oi é ela? Quantos anos? 9-3. É nossa rainha das caixadas. Ela tá dizendo que o que manda, que nós fomos uma brincadeira, que a gente brincava, é sardinha do manja. Aí o que manda, ela falou que o que manda é olho de cão. Olho de cão, hein? Mas o que é olho? Ela falou, né? Eram dois peixes. Pra ninguém. Pra ninguém. E até hoje a senhora pesca? Não, agora eu posso ficar na minha peça, né? Ela pescava muito? Pescava, pescava. Era um sonho. Tem um bonito, Sara, né? E a senhora morava onde? Morava ali, de frente da Colônia. Do lado da Colônia dos Pescadores. Ali na Rua das Pedras? É. E por que que saí de lá? Porque meu marido faleceu e eu não pude ficar mais ali. Aí morri ali perto da Colônia. Aí morava aqui na Caraca. Ah, é muito bom. E a senhora trabalhava em que? Em casa de família, turista. Na família. Trabalhei muito. Pra criar quatro vidros. É melhor trabalhar em casa de família ou na roça e pescando? Pescando. Pescando na roça. Gostava mais? Gostava mais. Agora hoje, eu posso mais. E o teu marido ficava onde quando você ficava aqui? Ele ia trabalhar. Aonde? Lá no Rio, nos barcos. No Mar Novo? É. Qual era o nome dele? Donório. E a senhora ficava sozinha com quatro filhos? Não, ficava perto que tinha o meu irmão perto, mãe, tudo perto. Era difícil criar os quatro filhos sem o marido? É, muito difícil. E ficou triste de ter que largar a casa ali na Rua das Pedras? Sim, que é muito bom. Ela não largou. Eles simplesmente tomaram o bem dizer dela. Pegaram ela como uma pessoa analfabesta, entendeu? Que não era uma pessoa esclarecida. Aí eles vieram e disseram que deram uma casinha pequena pra ela lá na Rua Felipe Maria. E aí se empossaram da casa. A senhora quando vê a casa ali fica triste? Muito triste. Muito triste. Pessoal, olha só. Agora não posso fazer a batada, né? Tem que ficar lá onde eu estou. O que a senhora acha desse movimento das caixaras? Acho muito bom. Por quê? O que eu acho agora, a gente acha. Está resgatando a nossa cultura, né? Mesmo com todo sacrifício, a senhora sempre está aqui, né? Sempre está aqui. Sempre. Teu nome completo? Ipifalha de Souza Assis. Conhecida como? Oi. Por quê? O pessoal que botaram. Quem que botou? Quem que botou esse apelido? Minha mãe. E aí agora? Agora o senhor só me chama de Oi. Gosta do apelido? Gosto. Muito. A senhora é feliz? Muito feliz. Graças a Deus. E quantos netos? Ah, tem uma botoeira, tem 100 anos. Tem dois netos já. Quantos? Minhas netos acho que tem uns oito. Netos acho que tem quase um... Quanto netos. Quer dizer que a senhora é o símbolo do que é ser uma mulher buziana, tá? Essa aqui é a minha filha. Sua filha? Essa aí é a sua filha? Essa é. É? Eu sou a mais velha. Você é a mais velha? Quantos anos tu tem? Meia-meia. E como é que era a vida da infância de vocês com a tua mãe? Era brabo, né? Aqui em Múlio, antigamente, era muito brabo. Porque não tinha nada, né? Ela só pesca e ela trabalhava na roça pra sustentar quatro filhos, então foi difícil. Ela disse que era melhor trabalhar na roça do que depois trabalhar em casa de veranistas. Oh! Ela que sabe o duro que ela deu pra criar quatro filhos sozinhos. Fica aí, como é que foi essa história da casa de vocês, aqui na Rua das Pedras, que vocês perderam a casa? Nós não perdemos, ela vendeu. Ela vendeu e comprou uma lá na Praça Santos de Bom. Não perdeu, ela vendeu. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode. Pode contar. Obrigado. Ah, tá. Dona Oi, Epifânia. Mais conhecida como Dona Oi. Dona Oi é ela? Dona Oi, né? Quantos anos? Nove e três. É a nossa rainha das caixadas. Ela tá dizendo que eu que mando, que nós fomos uma brincadeira, e a gente brincava, é sardinha ou não manda? Aí o que manda? Ela falou que o que manda é olho de cãe. Olho de cãe, mas o que é olho? Ela falou, né? Eram dois peixes. Pra ninguém. Pra ninguém. Pra ninguém. E até hoje a senhora pesca? Não, agora eu não posso ficar na minha perna, né? Ela pescava muito? Ela pescava, pescava. É um negócio aqui. Sempre tem muita rainha. É um bonito, Sara, né? Ah, o pai dela. E a senhora morava onde? Morava ali, de frente da colônia. Do lado da colônia dos pescadores. Ali na Rua das Pedras? É. E por que que saiu de lá? Porque o meu marido faleceu e eu não pude ficar mais ali. Aí me morei ali perto da colônia. Aí na colônia, me morava aqui na Caranca. Ah, eu moro em casa. Então, eu era muito forte. E a senhora trabalhava em que? Nas famílias, turistas. Nas famílias. Trabalhei muito. Criar quatro vidros. É melhor trabalhar em casa de família ou na roça e pescando? Pescando. Pescando e na roça. Gostava mais? Gostava mais. Agora hoje, eu posso mais. E o teu marido ficava onde quando você ficava aqui? Ele ia trabalhar. Aonde? Lá no Rio dos Barcos. Mar novo? É. Qual era o nome dele? Dononis. E a senhora ficava sozinha com quatro filhos? Não. Ficava perto que tinha meu irmão, perto, mãe. Tudo perto. Era difícil criar os quatro filhos sem o marido? É, muito difícil. E ficou triste de ter que largar a casa ali na Rua das Pedras? Sim, que é muito... Ela não largou. Simplesmente tomaram o bem-dizer dela. Pegaram ela como uma pessoa analfabeta, entendeu? Que não era uma pessoa esclarecida. Aí vieram e disseram que deram uma casinha pequena pra ela lá na Rua Felipe e Maria. E aí se passaram da casa. A senhora quando vê a casa ali fica triste? Fico, muito triste. Mas agora não posso fazer mais casa, né? Tem que ficar lá onde eu estou. O que a senhora acha desse movimento das caixaras? Ficou muito bom. Por quê? O que eu acho agora a gente acha. Está resgatando a nossa cultura, né? A nossa cultura está aqui de puxa. Mesmo com todo sacrifício, a senhora sempre está aqui, né? Sempre está aqui. É. Teu nome completo? Ipifalha de Souza Assis. Conhecida como? Oi. Por quê? Pessoal que botaram. Quem que botou? Quem que botou esse apelido? Minha mãe. E aí agora? A mãe só me chama de Oi. Gosta do apelido? Gosto. Muito. A senhora é feliz? Muito feliz. Graças a Deus. Tem quantos netos? Ah, tem uma botoeira, tem 100 anos. Tem dois netos já. Quantos? Os netos acho que tem uns oito. Os netos acho que tem quase uns anos. Quanto um neto. Quer dizer que a senhora é o símbolo do que é ser uma mulher buziana. Essa aqui é a minha filha. Sua filha? Essa aí é a sua filha? É essa.